Música Venho pedir-lhe estrelinha Que ilumine o meu caminho Para que eu possa encontrar Meu amor, meu benzinho Não sei aonde se encontra E por isso eu vivo chorando Sei que ela me ama E que está me procurando Você é minha fada O meu anjo protetor Com o seu brilho estrelinha Que ilumine o meu amor Para que encontres comigo Porque eu me desespero Diga pra ela, estrelinha Quanto meu amor é sincero Diga pra ela, estrelinha Quanto meu amor é sincero Diga pra ela, estrelinha Diga pra ela, estrelinha Diga pra ela, estrelinha